Qual a melhor estratégia para a redução de gordura visceral? Fazer dieta ou fazer exercício? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Moacir e hoje vamos falar sobre gordura visceral. O que é essa gordura visceral? Bom, a gordura visceral é uma gordura perigosíssima que fica entre os tecidos, entre os órgãos do corpo humano. Essa gordura visceral que se aloja nos nossos órgãos, nos nossos tecidos, ela está relacionada com a incidência de doenças cardiovasculares, de doenças que podem matar, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Também temos a obesidade, como uma das doenças que está relacionada com essa gordura visceral. Bom, a gordura visceral também está relacionada com a alta ingestão de carboidratos na dieta. Se você quer, por exemplo, saber se você está com gordura visceral elevada, ou se a sua dieta está com carboidratos elevados, verifique o seu triglicerídeos, verdade, aquele que sai no exame de sangue. É um bom parâmetro para você saber se você está com uma ingesta de carboidratos elevada e que, consequentemente, pode causar elevação de gordura visceral. Tá ok? Bom, eu trouxe um artigo de revisão que foi publicado por esse grupo de pesquisadores no ano passado. Um artigo super recente, super novo e muito importante. Fizeram uma revisão sistemática com meta-análise e comparando o efeito do exercício físico e da dieta hipocalórica, ou seja, a dieta que tem restrição de calorias, com poucas calorias, investigando a diferença na perda de peso corporal e na gordura visceral, aquela gordurinha que você viu ali que fica entre os nossos órgãos, nossos tecidos. Olha só, então, esse gráfico aqui. Aqui na esquerda, no ar, nós temos a perda de peso. O risco vermelho aqui é para dividir que a direita está a favor da dieta e a esquerda a favor do exercício. Quando se pensa em redução de peso corporal total, ou seja, em quilogramas, aquilo que você sobe na balança e você vê quilogramas, a maioria dos estudos mostra que a dieta é mais interessante para a perda de peso. Agora, à direita está a gordura visceral. O risco no meio vermelho divide à esquerda o exercício e à direita a dieta hipocalórica. Agora, nesse caso, o exercício parece ser mais interessante para a perda de gordura visceral. Olha só que bacana. Combinar as duas estratégias, dieta e exercício, faz você perder peso e faz você perder gordura visceral. Por isso que é interessantíssimo você hoje manter as duas propostas. Ok? Olha só que bacana algumas informações que eu trouxe para vocês do próprio artigo. O exercício físico está relacionado com 6,1% de redução na gordura visceral, enquanto a dieta apenas 1,1%. Ou seja, o exercício físico é mais potente 5% para perder gordura visceral que quando comparado à dieta. Outra informação importante é que durante uma restrição calórica, ou seja, quando você está com 500, 600, 700, até mesmo 1.000, 1.200 calorias de restrição, tanto a massa muscular, ou seja, músculo, quanto a massa gorda, a gordura, são perdidas. Então você perde peso como um todo. Isso pode causar uma ilusão aí no estilo de vida que os autores falam. Olha só que bacana. No exercício, a massa magra, ela tende a se permanecer na mesma. Você mantém a massa muscular ou até mesmo aumenta. E a massa gorda diminui. Por isso que a redução no peso não é tão significativa assim. Mas a manutenção ou até mesmo o aumento da massa magra acontece em virtude do exercício. As mudanças no peso corporal representam, então, um pobre marcador para adaptação de gordura visceral, principalmente em quem pratica exercício físico. O que os autores apontam aqui, então? Para quem pratica exercício físico, ou para quem vai fazer uma dieta mais específica, precisa entender que o peso corporal não é interessante. Essa revisão foi feita baseada em obesidade e sobrepeso. Eram indivíduos obesos e sobrepeso. Ou seja, pessoas que estavam acima do peso. Essas pessoas se beneficiam com redução de peso pela dieta e se beneficiam com a redução de gordura visceral pelo exercício físico. Então, procure um nutricionista para ajustar a dieta para você e procure um profissional de educação física para trabalhar justamente nessa queima de gordura que é tão perigosa para a saúde hoje em dia. Tá certo? Dieta e exercício é importante para quem busca um estilo de vida saudável. Agora, quando comparado ao peso total, a dieta ganhou. Quando comparado à gordura visceral, o exercício ganhou. Tá ok? Essas são as informações do artigo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então, compartilhe com seus amigos. Se inscrevam no canal para receber as atualizações e me sigam lá no Instagram. Vou adorar receber todos vocês. Lá eu posto muitas informações bacanas e também as informações sobre as palestras ao vivo. Obrigado pela atenção de todos. Um abraço e até o próximo vídeo.